Ah, então deixa eu falar com o Rony logo. Bom dia, Rony! Que informações você vai trazer aqui pra gente, nossos telespectadores que estão nos acompanhando nessa manhã maravilhosa. Oi, Stefânia. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Rony demais. Stefânia, vamos falar um pouquinho hoje sobre cultura, né? A gente sempre traz pautas nesse sentido e não seria diferente hoje. Vamos falar sobre o projeto de ocupação do Centro Cultural Manuel Paulo Nunes que vai acontecer no dia 21 de março, né? Depois de amanhã aqui em Teresina, um projeto aí com várias atrações durante todo o dia. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é, de fato, esse projeto ao meu lado. A gente conversa agora com o Carlos Vera, que é produtor desse evento e vai explicar pra gente um pouquinho sobre como é que vai acontecer. Bom dia! O que de fato é esse projeto de ocupação? Bom dia, Stefânia. Bom dia, Teresina. Bom dia pra todo o estado do Piauí. O projeto surge com o intuito da ocupação da sede do Conselho Estadual de Cultura do Piauí, que é o Centro Cultural M. Paulo Nunes. com a Jornada Cultural de Integração Artística. Então, a programação começa na quinta-feira, no dia 21, às 9 horas da manhã, com o receptivo do grupo Raízes do Brasil, de Capoeira. Em seguida, a abertura oficial com os representantes, tanto do Conselho, quanto da CENTE, que é a Semana Nacional do Teatro em Teresina, com a parceria que a gente faz com o Teatro 4 de Setembro, em nome do diretor João Vasconcelos. Também representantes da AMICUT, que é a Associação Amigos do Centro Cultural M. Paulo Nunes. Em seguida, a gente vai ter uma sessão aberta do Conselho Estadual de Cultura, com a pauta Sociedade Civil Ocupa. Então, vai se deliberar sobre a ocupação de espaços públicos ociosos em poder do governo do estado do Piauí. Em seguida, a gente tem a apresentação do Bubamilboi, Imperador da Ilha, e finalizamos o turno da manhã com a oficina de grafite com a artista Simone, Maria Simone. À tarde, retornamos com a apresentação de membros da Quadrilha Junina, a Melhor do Brasil, que é de Teresina, inclusive, Luar do São João. Em seguida, a exibição do filme Terra Querida, que vai contar uma outra perspectiva sobre a Batalha do Genipapa, a partir do olhar de nós, piauienses. E, depois disso, uma conversa com o diretor Franklin Pires. Em seguida, a apresentação do boi Mimo de São Jorge, do Maranhão, da cidade de Timon. E aí, passamos para uma parceria que estabelecemos com o SESC Piauí e com o escritório do MINK, também, do Piauí, que é uma palestra sobre a economia criativa, pensando essas relações micro e macro da economia da cultura e como se faz o processo dessa relação tripartite. Sociedade civil, instâncias que mediam como o MINK, os escritórios, o SESC, e o poder público, direto e indiretamente. Então, aí, para finalizar a nossa jornada, aliás, seis e meia da noite, a gente tem um show da maior voz do reggae, do Brasil e do Piauí, também, que é o nosso querido Gomes Brasil, que encerra a nossa jornada da quinta-feira. E também vamos ter um coquetel, depois, para todo mundo fechar com chave de ouro, digamos assim, esse momento que é tão especial e que a gente vai dar continuidade com outras proposições, mas em outras semanas. A gente queria saber quem pode participar. É um evento aberto para todo mundo de casa, para a população? Faça esse convite para quem está em casa. Já digo de antemão que isso é, de fato, de direito de toda a sociedade brasileira, democracia e direito à cultura. Então, como é um projeto com recursos oriundos do governo do estado do Piauí, através do sistema de incentivo estadual, patrocinado pelo Paraíba, então, é de cunho aberto. A gente já fez parceria com a própria Secretaria de Estado da Educação. Vamos trazer uma média de 150 alunos da rede pública. É aberta a comunidade aqui do Bairro Vermelho, de outras regiões da cidade. Para você entrar, só tem uma condição. Basta querer consumir arte. Então, se você quer consumir arte e cultura genuinamente piauiense, vem para cá no dia 21 de março, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, que vai ser uma programação mais que especial. Muito obrigado, Carlos, por receber a gente. Foi muito maravilhoso conversar com você sobre esse evento. Obrigado. Stephanie, continuando falando, a gente falou um pouquinho sobre a programação aí, bem extensa, por sinal. A gente vai conversar agora com o Mestre Toro, que também vai participar do evento aqui no dia 21, com o grupo de capoeira, vai trazer para a gente um pouquinho dessas apresentações. O que é que a gente pode esperar? Bom dia a todos. Pode esperar uma festa bonita, que o Conselho está promovendo, e não poderia deixar de participar dos grupos culturais. A gente vai estar aqui com a capoeira, trazendo uma aculelê, que é uma dança guerreira, da qual o pessoal gosta muito. E a capoeira em si, um show da capoeira. A gente vai estar aqui a partir das 9 horas, para fazer a recepção de todos aqui, e convida todos aqueles do segmento cultural, aquelas pessoas que têm a simpatia com a cultura, que venham participar, que é um movimento, que é um momento muito bacana, certo? Esse projeto de ocupação de espaço cultural é importante que todos do segmento cultural estejam presentes, para entender e como proceder, para poder participar, porque tem muitos espaços que estão ociosos na nossa cidade, que a gente pode estar pleteando algumas sedes, para que a gente possa estar desenvolvendo nossas atividades. Muito obrigado também por conversar com a nossa equipe. Essas informações são muito importantes para quem está em casa, com certeza. Várias pessoas vão estar presentes aqui na quinta-feira. E a gente agradece a oportunidade de estar fazendo a divulgação também. E pode ter certeza que foi feita uma programação com muito carinho, com muitas atrações, segmentos culturais que são muito atuantes dentro da nossa cidade e dentro do nosso estado. Então venham para cá, que vocês com certeza vão, como o Veras falou, absorver esse conhecimento cultural que tem, que a gente vai ser promovido para vocês. Então é isso, Stefania. Programação extensa a partir da quinta-feira, às 9 da manhã, com várias atrações, Bume Meu Boi, Quadrilha Juliana, que eu sou tão apaixonado por essa cultura, inclusive, né? Capoeira, então não vai faltar cultura e arte para vocês, Stefania. Ai, que delícia, viu? Amamos aí compartilhar. Muita coisa boa aí para os nossos telespectadores. Obrigada, Rony. Rony é nosso bailarino aqui de quadrilha. É, eu já percebi. Se garante.